Fala galera, novo desafio pra vocês aqui, deixar o like antes do Goku consiga dar o soco do dragão Conseguiu? Se inscreva no canal Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, mais um abissão de sériezinha de Power Wars aqui Eu consegui juntar 3.740 de grana aqui pra liberar os personagens E também galera, eu acho que amanhã, dia 16, umas 8 horas da noite, 7 horas da noite Vai liberar o novo jogo pra nós, que eu já trouxe pra vocês na aba comunidade lá, que é o Dragon Ball Kakaroto, né Eu vou trazer vídeo só no outro dia, pra não ficar muito pertinho, tá ligado? Então vou tentar pelo menos trazer uns 3 vídeos por dia daquele jogo Pelo que eu tinha visto, os cara falou que é 40 horas de gameplay, então vai ter vídeo pra caramba Eu vou tentar não fazer spam, mas pelo menos o vídeo às 11, às 3 e às 6 horas vai ter, tá ligado? Não sei se eu vou fazer live, não sei se é uma boa fazer live do jogo, se vocês quiserem É porque o YouTube também não é uma plataforma muito boa pra fazer live, tá ligado? Eu fazia mais antes porque não sei porquê também Porque é uma comunidade, as pessoas que estão aqui mesmo, em público Mas amanhã não vai ver isso, só queria avisar pra vocês isso Que amanhã, às 7 ou 8 horas da noite, vai liberar o novo jogo Dragon Ball Kakaroto Vamos lá, vamos jogar aqui Cara, um que eu não tinha percebido, ó, eu tenho 3.600 Eu liberei o Goku? Cara, tem um Vegeta também, mano Eu não lembro qual era o poder dele Cadê o Goku? Ah, não, liberei Ah, não, liberei 1.500 Goku Mu Vamos pegar ele Um Vegeta O Vegeta não tinha liberado o Vegeta? Tinha liberado o Vegeta Até o Xeno que tá ali na frente, né Eu queria testar também, deixa eu ver o teu personagem O Gohan Será que ele fica legal? Vou fazer o trio, mano É Ultra, Ultra e Mu, né E um Vegeta também que eu quero ver como que é Deixa eu voltar Sobrou 840 Quero fazer um time Mu E Ultra Instinto Pra ver se consegue passar Ou resistir bastante aqui na fase, né Cadê? Goku Vegeta E Gohan Não sei se é um time bom não, cara Porque os caras vêm querer tudo Dora ruxar pra cima dos outros Quer ver? Vou pegar essa fase aqui do deserto Acho que não faz tempo que eu não jogo nela Ó, encontrou um Kaioken ali na frente ainda Vamos lá Um meia aqui É o Kamehameha pra travar os caras Só que o Kamehameha do Vegeta Do Goku Cabe muito rápido, mano Finalizar esse cara aqui Porque ele tá Muito sacanagem Hum, ah é Lembrei Eu vou perder a forma, mano Ele tá me acertando Mas Consegui levar ele Ô, louco Jurei que eu tinha falecido o cara ali O cara me tacou Tô Poderzinho pelo menos acertando uns 3 ali E tá seguindo E o outro jogando o cara longe ainda, mano Vem deixar o cara perto Pra finalizar a vida dele ali O Broly pegou Lendário aqui de leves Ó, já acerta uns 2 já, pelo menos O Broly me acertando Não, o cara tá com pouca vida E tá me acertando Se eu chegar mais perto Será que esse soco do Goku Tira mais dano? Acho que não, né É mesmo tanto Jogo no Kamehameha aqui Pra travar os dois Pra os caras conseguirem finalizar Aí, só falta um só É o Broly Dragon Ball Z ainda Jogo no Kamehameha também Jogo o Kamehameha Assustei jogar Kamehameha Tudo cruzado E eu consigo finalizar os caras rápido Aqui Esse aqui é o Kaioken Não, é o Kaioken É um God É uma versão God Ó, tá vendo? Mano, se eu chego muito perto O cara não consegue acertar Acertar, ó Tira a vida Tem que ser assim, ó E é legal que esse soco aqui Ele consegue atravessar Essas bolinhas chatas aqui, mano Que o outro tá jogando lá em cima Tá vendo? Falta um cara só, mano Aí Eu prefiro mais ficar assim no soco, ó Que é como se fosse aquela Bola de destruição do Bills, ó Esse soft consegue afastar os caras E o cara não consegue chegar perto, ó Eu dando dano no cara E o cara pegando forma Ó, Android Finalizei o Android Finalizei isso aqui agora E acabou E eu sabia que ia acontecer isso A minha animação de perder a forma É horrível, mano Não é horrível É legal, mas tipo É horrível pra mim Porque eu não consigo pegar mais Calma aí Caramba, peraí, tio Meu câmera rádio solta e para, ó Eita, todo mundo atrás de mim agora Bem nessa fase aqui ainda Olha lá os dois Atacar os caras Eita, bixiga Eu não consigo carregar meu Ki Por causa disso, mano Devia ter pegado a versão Distinta do Goku, mano Cadê ali pra avançar mais um pouco Na história ali Antes de conseguir finalizar Acertar o cara lá em cima Hum O último dano foi meu Meio que varou o negócio ainda Aqui Não tem que ser na porrada Porque esses disquinhos aqui É chato, mano Toma o outro cara Toma o meu também Mais uma Que eu não ia conseguir Finalizar o cara ainda Toma mais uma também Eu joguei um atrás do outro O cara conseguiu varar ainda E passar Que é o Freeza Aumentou a vida dele ainda Cara, eu gosto Mais do Vedita Por causa disso, mano Olha o Ki Blaster Que ele solta A gente tem uma metrador Que sai uns 5, 6 ali Seguido Eita, bixiga Que poder é esse? Vou jogar só Ki Blaster Pra finalizar Eita, não tá dando dano, não? Eita, mais fácil Você ir dando uma porrada Do que jogar Ki Blaster Calma aí Ai disso, não, não Ah, tentei fugir Esse do corte é chato Porque ele trava os personagens Ele trava os personagens Ele fica parado Na verdade, eu fico parado O Gohan ali Tá esquivando Porque ele tá outro instinto Mas se os dois Conseguir acertar os caras aqui É ruim pra caramba O Gohan veio aqui Pra me proteger Mas eu tô com pouca vida Não vai adiantar muita coisa Agora já morri Eu fui jogar Kamehah ali Finalizou os 3 seguidos Por que a mira tá no outro? Ai, consegui finalizar mais um É só o Vegeta Que tá com mais vida aqui, mano Esse aqui eu não posso Tem que deixar Isso pra acabar ali Ah, me tira isso aqui Calma aí Acabou Finalizou Tá vendo como é legal Esse aqui Blaster Que ele solta É muito rápido, mano Vou dar uma explosão aqui Eu tô com pouca vida Consegui finalizar um Pelo menos Outra, me chega Calma aí O cara tá com um dedo de vida E quer me enfrentar ainda Ó que louco Ah, ele pegou forma Justamente quando eu tô dando Que Blaster nele ainda Calma aí Nossa, eu odeio quando acontece isso O cara pega uma forma Depois já pega outra Já em seguida Vai, reage Toma Vai dar um Flash de Leve na cara Agora é só virar pro outro lado, mano Isso aqui é muito da hora, mano Que vai certinho no cara Louco Ah, mano Eu não precisei atenção na minha vida 260, galera Tá bom Não, mas peraí Quanto que eu consegui ali? É, tô com 1.100 agora Deixa eu ver o outro Que eu tinha liberado Que agora eu já tenho Ah, eu esqueci de liberar o Vegito Vegito Blue Um Vegito, um Xeno e um Bills Quando eu vou sempre testar um personagem Eu pego o Xeno e o Bills Porque os caras conseguem travar os caras no ar, mano Aí desse jeito eu consigo passar bem rapidão Sem tentador de cabeça, assim Vamos lá Aqui Ó, legal Gostei desse ataque Gigantesco Que conseguiu travar os caras lá na frente ainda Nossa, é um Vegito normal Tacando Nossa, eu vou tentar atacar ele Se eu esqueci O Vegito tá com proteção Aqui, ó Tá bexiga Cara, olha o tanto de dano que isso aí deu Mano, morri Cara, eu morri E aquele ali era um Vegito Saiadinho ainda Sai fora, rapá Brincadeira Mano, na verdade Todo mundo morreu Consegui Mano, eu não vou nem reagir isso aqui Meu personagem morreu em 3 segundos, mano Não é nem pra ver o personagem como que é Passa, ele luta bem Não, o bagulho, ele jogou uma autodestruição do Vegito ali E matou os caras Sobrou esse aqui Porque esse aqui tava longe dos personagens, tá ligado? Toma aqui, vai Segura Vem pra dentro, vai Eu sei que você vai querer Ele tenta me acertar aqui, ó Mas eu jogo mais uma na fuça dele Tem personagens que se você estiver muito na reta Você consegue empurrar eles, mano Já foi Mano, mas não adianta Todos os personagens meus faleceram Deixa eu deixar os caras me matar aqui Não que eu ia conseguir passar muito tempo aqui, não Vai filho, me mata Você tá aí doido? Deixa eu ver aqui Rematch Nunca perdi tão rápido assim uma luta Olha o Vegito ali de novo, ó Jogar isso aqui, ó Consegui finalizar dois, pelo menos Jogar daqui mesmo Que tá longe pra caramba Não consigo acertar o cara na frente Eu acho Acertou Meu amigo tá de ponto cabeça ali Porque ele tava olhando pra frente e mirando pra trás Cara, isso aqui é bom, ó Olha o tanto de dano da isso aqui Só que o blaster dele Os caras tentam chegar perto de mim aqui ainda Pô, os caras pra dentro da bola de destruição mesmo Agora sim tá mais justo, pô Os caras conseguem jogar o cara longe ainda Especial, deixa eu ver É um mega... Ele deu um soco de ponto cabeça ali Mas não tirou muito dano, não Caramba, mas para de me acertar, pô Vou botar os três aqui Vira pro outro lado, meu filho Você vai estar mandando aí à toa Caramba, calma aí, mano Cadê meu time, essas horas? Não quero me errar aqui Pra travar aquele vedito ali Que tá desburrando o cara do meu time Não consegui finalizar Eu acho Não consegui, consegui Botei mais dois lá de cá ainda Não, já tinha que finalizar os caras Olha, consegui acertar os três Jogo mais um Pra os caras não verem muito pra cima de mim Hum, tomei o dedinho ainda Do lado que tava indo pro lado, mano Toma aí Esse poderzinho que vem devagar é chato, mano Mas não gosto do especial dele não, mano Ele vira, dá uma espadadinha com o negócio na mão dele E some Olha, de frente ainda Com o Bardock ainda Consegui finalizar ele Qual que falta? Falta ET ainda Travei pro Shen Não consegui jogar alguém aqui Daima nele, ó Já foi Mas, galera Eu queria mostrar pra vocês Novos personagens aqui Fiz um time de MUI aqui Ficou legal Curtiu, cheque, like Obje de mim Seja o canal do próximo vídeo Obrigado, galera